Fala galera, aqui é o Nitrad e hoje eu trago um vídeo novo aqui para o canal, eu tô trazendo, melhor dizendo E hoje eu tô aqui pra continuar aquela série do... droga meu, sai daqui, devia ter comentado nesse comentário E galera, eu tô aqui nesse comecinho de vídeo aqui pra mostrar pra vocês isso Se vocês se interessaram galera em saber o que é esse multiplayer, eu não sei se tá escrito certo Colega corretor, me... comente aí nos comentários se tá certo aí Galera, se você não sabe quem é meu colega corretor, talvez no ano que vem vocês saibam quem é Vou fazer um vlog lá na escola e vocês vão conhecer o colega corretor que traduz pra mim, traduz e... Corrige, droga, não devia ter entrado aqui Oh, Deus Agora vai bugar tudo galera, bugou tudo aqui Mas tudo bem E meu colega galera, a gente tava jogando nisso aqui Ele pediu pra mim apagar esse mundo porque esse mundo tá meio chato Então é isso que eu vou fazer Mas galera, se vocês quiserem que eu traga uma série multiplayer Diga aí nos comentários se vocês querem E se vocês estão gostando da série do... hardcore survival Diga aí nos comentários Por que hardcore survival galera? Por que eu tô com o mod do... Do... Eu não sei se eu tô com o mod certo Eu tô com o mod do... Infernal Mobs Mas é muito claro de aparecer um mob com encantamentos Então vai ser difícil aí achando algum mob Cara, eu voltei duas vezes pra casa pra pegar comida e eu não peguei ainda Vai tomar banho Ah, também não tem Galera Eu... Eu fui na caverna Eu sei querer galera Quando eu cliquei pra correr Não tem esse botãozinho que mostra aqui ó Quando a gente aperta pra correr pra ir pra frente Aparece esses dois botãozinhos do lado Não sei se vocês estão vendo quando eu faço isso aqui ó Eu cliquei galera Pra ir pra diagonal Bem... Bem quando eu tava numa ponte Passando por cima de um rio de lava Eu fiquei com raiva galera Porque eu apertei pra ir pra... Pra diagonal Isso foi muito ruim porque... Acabou fazendo eu cair dentro da lava Mas vamos lá Também galera Eu já disse que eu tava vendo que os vídeos tão saindo de... De pouco minuto Então esse vídeo vai ser gigantesco muito gigante E... Uns... 14 minutos talvez Mas digam aí nos comentários Se vocês... Não diga nada Só diga se você quer que eu traga uma série multiplayer Então se vocês estão gostando da série galera Deixe seu like aí Quem tá gostando da série Se você não tá gostando da série Comente aí se você não tá gostando E dê alguma sugestão De uma série diferente Ou de alguma coisa diferente Eu tava indo pra aquela montanha galera Dar uma explorada por lá Porque tá meio... Tá um pouquinho diferente aquela montanha ali Também tem várias outras montanhas pros outros lados Eu vou ver também galera Se eu fico... Por aqui mesmo Tipo... Construir uma casa melhor Do que aquela montanha Mas se bem que deu trabalhão pra construir aquilo Então eu vou ter que ficar morando lá Até o fim dessa série Ok E galera No episódio anterior Eu pedi que vocês... Que nós chegássemos a 8 likes Para que eu pudesse continuar a série E a gente chegou A 9 likes Muito obrigado mesmo Pelo seu apoio Se você tá gostando mesmo da série Então galera Vamos bater o recorde de likes Dos últimos vídeos No vídeo a gente chegou a 16 Que foi o meu recorde Máximo Então vamos chegar Maldito Sai daqui Então vamos chegar A pelo menos 11 ou 12 likes Nesse vídeo E nos próximos Vídeos que eu trouxer Dessa série Sai daqui maldito Droga galera Eu odeio isso Me desculpe Por vocês estarem vendo isso Porque se eu apertar em apagar tudo Vai também Pra tomar banho Eu vou parar de seguir esse cara É muita mensagem Mas vamos lá Então galera Eu vou dar uma explorada aqui pelo mundo Em busca de alguma coisa nova Cara Eu devia ter baixado o waypoint Aí eu marcava Mas se bem que eu tô indo direto Olha uma queda d'água Opa Achamos abóbora galera E também galera Eu vou ver se eu instalo Um mod de boss Galera O mod dos bosses Boss Melhor dizendo Porque nesse mod Eu Eu vou poder lutar contra Boss Diferentes Mas se bem que os bosses Vão tá bugados Mas eu queria mais ver o mod do Mocratus Não sei se o Mocratus é void Mas tem um mod de pc Que ele adiciona Ogros Lobisomens Escorpiões Um bocado de De mobs diferentes E bem E não são É Não só mobs dócil Mas também mobs Hostis E Raivosos E Eu vou procurar um mod de boss Galera Se você Já ouviu falar De algum mod de boss Que lançou pra versão 0.13 0.1 Diga aí nos comentários Que eu vou ficar muito grato Vocês vão ver A ação de verdade Droga Bom galera Eu vou dar uma explorada Aqui pelo mundo Qualquer coisa de interessante Eu volto Pra mostrar pra vocês Vou dar um rápido corte Galera Bom galera Eu voltei Eu dei uma explorada Aqui pelo Por essa ilha aqui Eu já tô ficando com fome Então eu vou ter que voltar Pra casa logo E até agora Não deixei nada de importante Galera Eu disse que isso ia voltar Quando eu achasse Alguma coisa importante Mas eu achei esse Rio gigantescamente gigante Aqui Tem uma vaquinha ali Do lado galera E Aqui sempre Spawnam muitas vacas Então Eu decidi Pegar algumas vacas ali Que tem um monte ali Galera Mas eu não posso ir lá Porque eu vou ter que ir correndo Então eu vou voltar pra casa O Enderman galera O Enderman Vamos matar ele E vocês vão ver Eu pegando o Enderpearl dele Enderman Fica aí que eu vou te matar Fica aí Enderman Ah Tu olha Tu olha Tu não gosta de nadar Então vai morrer Vai morrer Que eu vou ficar aqui na água Tomando banho E te matando Opa Matamos Beleza Pegamos A Pérola dele Enderman Não precisa de pérola No seu colar Vamos comer aqui Vamos ficar com fome Vamos correr do Creeper Sai Creeper Sai Creeper Creeper maldito Toma Ok Galera Eu também Eu não sei porque galera Mas eu fui muito Burro mesmo De levar As duas Enderpearls Que eu tinha Que eu tinha Cara eu falei Tinha Nada a ver E Quando eu morri na lava Galera Obviamente Eu perdi Todos os itens Porque Eu queria ter caído Num Num rio de lava Galera Me desculpa se vocês estão ouvindo Alguma zoada aí Alguma zoada Pessoas falando É porque Tem gente aqui Eu tô No meu quarto E tem gente Lá embaixo Minha casa de dois andares E tem gente lá embaixo Falando Muito alto Eu sei porque Esse pessoal gosta de falar alto Mas vamos lá Pois é galera Eu perdi tudo Porque eu Cai Bem que eu caí No rio de lava Mas isso não interessa Agora Eu tô com fome E eu vou acabar morrendo E eu tô perdido Droga Mas pelo menos Tem um porquinho ali Vão matar aquele porco E tem um Creeper Vindo Explode Creeper Explode maldito Explodiu Explodiu Como é que ele podia Explodir o outro colega dele Droga galera Me perdi Que droga Vamos subir nessa montanha Aqui Vamos ver se a gente Vem alguma coisa Que dá Pra nos levar de volta Ferrou 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 Creeper vindo Sem saída Beleza Ai droga Ferrou Ai Droga galera Eu sou muito anto Eu tenho terra na minha mão E eu digo que eu tô sem saída Vai tomar banho Ok Vamos subir Voar Voar Subir Subir Ok Não vou cantar nada Vamos lá Vou continuar subindo Droga Eu tô ficando com muita fome Galera Que droga Se eu morrer agora Ferrou tudo Ai ai Bugou Que droga Galera Deu um bug Crashou Crashou meu bola cloud Galera Eu vou dar rápido corte Daqui a pouco eu volto Quando eu estiver lá dentro Do meu mundo Bom galera Eu tô de volta E eu não sei o que aconteceu Mas ele me trouxe de volta Aqui pra baixo Eu vou botar aqui na dificuldade fácil Porque ele bugou pra mim Ah vai tomar banho Que droga Bom galera Eu tô de volta Eu tentei duas vezes Botar na dificuldade fácil Pra minha vida recuperar Mas ele não deixou Então galera O jeito é morrer mesmo Eu não queria perder esses itens galera Eu tenho uma chance De usar minha enderpearl Pra voltar pra casa Quando eu estiver perto Me descobri por essas crachadas aí galera É porque eu não sei qual é o problema Tem algum mod dando problema aqui Mas praticamente eu sei qual é o problema É porque eu tô andando por aqui Salvou minha vida Salvou minha vida galinha Nunca pensei que uma galinha Ia salvar minha vida galera Pelo menos me deixou Ele não salvou minha vida Vai piorar as coisas Eu tô com fome Tô com mais fome do que eu tinha antes Vou matar um porco Droga porco maldito Eu detesto galera Quando o porco Não dropa nada Tá aqui outro Tá aqui outro Vem cá porco Vem cá porco Eu morrer porco Obrigado porco Você é muito bom Velhinha eu te odeio Vem cá Vem cá Vem cá tua carne Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos comer tudo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Já comi Eu não sei A quanto minuto de vídeo A gente já chegou Mas esse episódio Vai ficando por aqui Espero que esse episódio Tenha sido grande Opa Acho que achamos O caminho Acho que achamos Achamos Sim achamos Galera Achamos o caminho E vamos correr Porque aqui Spawna muito Mob Ué Que lugar do mundo Eu parei Caraca Estou muito longe De casa Estou muito Ah não Está ali Eu saí pertinho Bom galera Esse episódio Vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Então Eu estou com uma skin Diferente aqui Eu não sei se vocês Perceberam pela mão Eu estou com a skin Do King Do Nanatsu Nozai Que é de um anime Eu sou muito fã Desse personagem Mas é isso galera Muito obrigado a todos vocês Que assistiram Um grande abraço E até o próximo Ai droga Droga Vou morrer Opa Me teleportei E Muito obrigado a todos vocês Que assistiram Um grande abraço E até o próximo vídeo